Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui, voltado à parte de cálculo técnico, à parte de fabricação, e aí vamos para o primeiro vídeo referente a parâmetros de corte, aplicado aqui à fresagem. Nos últimos vídeos a gente falou muito sobre a questão de introdução, vamos aí para o primeiro cálculo, que é esse aqui da rotação. No caso, o cálculo da rotação a gente vai ter a velocidade de corte multiplicado por mil, dividido por π multiplicado pelo diâmetro. Então, vou colocar aqui 3,14. Então, a referência é essa, conforme a gente já tinha falado anteriormente. No caso aqui, referente à situação problema, a velocidade de corte está indicada aqui, 80 metros por minuto, e o diâmetro, que é o diâmetro da ferramenta, está aqui indicado, 80 milímetros. Então, são os valores a serem substituídos. Então, vou colocar aqui do lado. A gente vai ficar com 80 multiplicado por mil, dividido por 3,14 multiplicado por 80. Lembrando que 80 aqui da parte de cima é referente à velocidade de corte, ou seja, seria esse 80 aqui, e esse de baixo é referente ao diâmetro, que seria esse aqui. Então, a gente vai ter 80 multiplicado por mil, obviamente vai dar 80 mil, dividido por 3,14 multiplicado por 80. Então, nesse caso aí, vai dar 318. Então, a rotação aqui, conforme os valores indicados, seria 318 RPM. No caso das frasaduras, o frasador ferramenteiro, a maioria trabalha exatamente com deslocamento pelo meio de policorreia, variador de velocidade, potenciômetro, às vezes é exatamente aquele deslocamento com os roletes cônicos. Então, é bem possível que você consiga encontrar a rotação desejada, diferentemente do torno convencional, você tem a tabela referente ao processo de torneamento. Mas existem, obviamente, frasaduras que também são tabeladas. Bom, então é isso. Está aqui a resposta referente ao primeiro cálculo, RPM, 318 RPM. Tá bom? Então é isso. Não deixe de se inscrever no canal. Todos os dias, vídeos novos. Curta, compartilhe, divulgue. Ajude o nosso canal a se fortalecer. Acesse o nosso aba Comunidade. E é isso. Valeu! Acesse o nosso canal a se fortalecer.